E aí galera, depois de um longo e tenebroso inverno, iria retornar com a série de Medieval Dynasty. Então bora. Eu ia jogar no controle, mas acho que estou mais acostumado a jogar no teclado mesmo, então estou com o controle aqui no colo, acabei de tirar. Teve uma atualização recente agora, falando de acrescentar umas construções e tal, mas como está muito no começo, ainda nem vai dar para testar. Mas eu vi que uma é construção de... Eita, já tinha uma árvore cortada aqui. Uma era... Cara, eu fiz um vacilo aqui que... Eu coloquei essas paredes de pedra... Não, vai ser de graveto mesmo, depois eu edito mais para frente, quando eu estiver com pedra limitada. É... Eu falei besteira aquele dia. Se bem que assim, as aqui já estão perto de construir, mano. Vou construir. Tá, tá, isso eu já sei. Hum... Não, como é que era editar aqui, cara? Ah, dor. Aqui é janela mesmo, né? Vai ser de taipazinha mesmo. Básica. Aqui também vai ser parede de taipa. É isso aí. Aqui também vai ser parede de taipa. Olha que eu estou quase pronto. Meu Deus, cara. Quase estou conseguindo andar aqui com o peso que o cara está... Meu Deus, cara. Está demais. O começo é complicado, cara. Não tem mochila, nem nada dessas coisas. Ah, aqui é pedra. Não vou mudar. Vai ser parede de taipa. Demora para construir, né? O que é isso aqui? Ah, isso aqui dá para ser tora. Aproveitar que eu estou com muita... Olha. Tora aqui, hein. Tora aqui, hein. Ih, falta uma pedra para eu ter lugar para dormir, cara. Eu já tenho a visão, olha. Cara, como é que ativa a visão mesmo? Eita. Cara, parece que eu não... Ah, aqui a visão. Olha o tanto de tora ali. Na área de pedra? Ah, é porque eu não tenho a visão, cara. É bom que vai dar tempo de eu dormir, porque... Uh, 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 uh. Ah... Ixi, a gente ia fazer dois já de cara. Mas, tá. Eu jurei que já estava tudo pronto. Ainda falta uma tora ainda. Eita. Agora eu quero ver. Por sorte, tinha umas toras jogadas aqui. Beleza. Agora a próxima coisa que eu tenho que construir é... Aê! Armadilha para coelho. Vou fazer uma lança de madeira. Cara, vou dormir. Próximo dia, depois eu vejo aí de qual que é. Um sobrevivente. Faca de pedra. Vai embora. Cadê? Faquinha. Tem como fazer? Preciso de duas pedras. Uma. Cara, a música está tenebrosa, né, bicho? O que é isso, cara? Beleza. Vou ter que fazer armadilha para coelho, cara. Aqui. Um monte de graveto só. Cara, vou deixar aqui assim, ó. Para facilitar, cara. Pronto. Artesanato, cara. Vou subir os níveis aqui. O que é isso? Ah, tá. E artesanato. Vou aumentar o nível desse aqui, cara. Várias missões ali. Lança de madeira e caçar animal selvagem. Então, vamos fazer uma lança de madeira. Dora. Pronto, cara. E vamos equipar, né? Beleza, no 4. Vou acabar esquecendo que está no 4. Não está bom. Vamos ver a missão ali. Uma das desvantagens desse... Caraca, maluco. Eu estou quase morrendo de fome. Não, não, não. Aê. Cara, eu tenho que construir mais uma casa dessa. E um lugar para eu guardar minhas coisas. Para eu não me preocupar muito com comida. Ah, vou fazer outra casa dessa ali, do lado da minha. Aqui do lado de cá, assim. Vai ser onde meus companheiros de acampamento irão morar. Aê. O ideal seria eu ter a visão lá, do troço. Cara. É, essa visão mesmo, cara. Que coisa, né? Isso. Pedra. Graveta. Cara, está muito dark essa música. Alojamento de caça. Essa é boa. Essa é boa. Eu já vou começar a conseguir alimento infinito, né? Não, 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 não. Precisava de pedra, mano. Aqui. Outra. Pedra. Pedra. Beleza, acho que já dá. Tá. Deixa eu ver se dá. Só uma tora? Caraca, velho. Para mim que a fundação era de pedra, mano. Não deve ter mudado isso. Deve ter mudado. Nossa, que cara estranho, mano. Que cabelinho é esse? Ai, cara. Eu já vou fazer outro machado desse, porque... Vou precisar. Beleza. Cara, eu vou cortar nessas árvores aqui, ó. Meu outro jogo é desmatei esse negócio tudo. E era uma plantação aqui, cara. De tanto que eu... Cacete. Opa, foi mal palavrão aí. Esqueci... Que a árvore mata. É... Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem como eu fazer pá? Tem. Nossa, eu me gasto duas tora, cara. Não, não, não. Eu já tinha uma. Doideira, hein. Aí. Quebrou. Beleza. Vou pegar essas aqui também, porque... Espero que os tocos não estejam matando agora, né, cara? E se for, os caras têm que melhorar a física aqui do jogo. Caraca. Eu vou dropar alguma coisa aqui. Ó, tem muita carne seca. Comer maçã primeiro. Pronto. Cara, solta a pedra, mano. É, solta a pedra mesmo. Hã? Isso. Ah, tá. Toxiquei por comer maçã? Cara, antigamente você girava o negócio mesmo da câmera. Mudava o que que você tava segurando. Ah, eu fiquei em choque agora. Sete? Caraca, doido. Não, mano. Cortar, né? O que é isso aqui? Vamos ter que cortar esse aqui, senão eu não consigo pegar o outro. O louco recuperou quase nada de comida. Olha, olha, olha o problema. O que é isso aqui, mano? Volte aqui. Aê. Sete toras. Negócio que eu vou precisar de tora pra um monte de coisa, né? Então... Essa eu quero ver. Graveto. Caraca. Duas toras pra fazer a porta? Não. Vou editar e vou colocar uma janelinha aqui. Aê. Top. Nossa, posso ir atrás de tora já. Será que eu peguei palha extra? Agora, não sei, hein? Meu Deus. Mas é mais fácil fazer com tora aqui em cima, viu? Porque ir atrás de graveto tem hora que é mais trabalhoso. Caraca. Tem pouca palha mesmo. Tem que ir lá pegar mais. Uma estoura vai ser demais. Vai ser muita. O duro é que a palha é só do outro lado do rio. É. É. Vai me dando níveis. Beleza. Eu posso começar a colocar as coisas que eu coloquei dentro do meu baú, né? Não sinceramente eu preciso de um celeiro, não. Um armazém. Ainda é pouca coisa. Ainda é pouca coisa. E o começo é isso aí. Você vira um lenhador. E cansa rápido. Cansar de cortar madeira demais. Uma dica também é a seguinte. Espera a tora cair. Árvore cair para você dar outra martelada nela. Outra machadada. Porque senão você desgasta seu machado à toa. E não separa os galhos assim, tá vendo? Não arranca os galhinhos. Extração. Nossa. Olha o peso de novo. Bora, cara. Olha a fome aumentando. Ué. Estou pensando que eu posso ir atrás de matar pato ali também. Olha os patins aqui, cara. Espera aí. Ah, voa. Vou atrás da palha logo. Aí eu volto e termino a casa. Primavera logo, logo acaba. E eu não tenho uma plantação de nada. Mas eu acho que dá para sobreviver só com carne. O primeiro ano. O negócio é pagar os impostos e tal. Porque quando termina o ano, você tem que pagar imposto das coisas que você tem. E se você não tiver coisa para vender, para ganhar dinheiro, não paga não. Eu não sei se você tem um ano para pagar, entendeu? Ou se você fica, tipo, devendo e depois você se lasca. Nunca aconteceu comigo, então não sei te falar. Chega.